No caso da assessoria de imprensa, você tem que trabalhar essa pauta, né, trabalhar com essa ideia e depois convencer o editor de que isso realmente é um bom material para ser publicado. Então você trabalha, assim, com a venda de ideias, né, de pautas, você oferta isso. Qual a melhor forma de você ser um vendedor, né? Como é que eu minimizo o meu esforço de venda? Quando aquilo que eu estou oferecendo é muito bom. Quanto melhor for o seu produto, menor o seu esforço na hora de vender. Eu sou criado, sem o abanil, para a hora de todas as reações, e eu sou apoiado, e eu sou apoiado, e eu sou apoiado. E eu sou apoiado, e eu sou apoiado.